Na verdade é em relação ao tempo O tempo pra mim é totalmente escasso Porque essa rotina De cada dia é um horário Dificulta a rotina de casa Sendo que eu tenho que ter uma rotina pro meu pequeno Tenho que ter uma rotina pro meu marido também trabalha Então ele tem que ter a rotina Por mais que eu não tenha uma rotina, ele tem que ter Então ali o tempo pra mim era bem complicado Pra eu conseguir enquadrar tudo isso E também o fato de cozinhar em si Porque eu nunca fui de cozinhar Eu sempre fui bem preguiçosa na cozinha Bem preguiçosa mesmo Então, já não tenho tempo Ainda tenho que cozinhar Então eu fazia o que? Comida de sempre Era sempre a mesma comida Quem acabava indo ajudar na hora do almoço Naquele tempinho era o meu marido Que às vezes me ajudava pra fazer comida Porque ele gosta mais de fazer comida Então pra mim a minha maior dificuldade Era conseguir conciliar o tempo E a vontade de cozinhar Porque como eu não sabia cozinhar muito bem Então tipo, ah E empurrando, empurrando O que eu vou fazer de almoço? Ah, faz o de sempre O que normalmente eu fazia Que era o que Era o rápido de fazer Era macarrão com atu Pegava o macarrão Pegava lá, já tinha atu Misturava Perfeito Era esse daí o nosso almoço Só que todo dia não Cansa, né? Cansa Pra mim a minha maior dificuldade era essa Era conciliar os dois O tempo, o que fazer O que fazer É? Aham